O nível de desmatamento registrado no ano passado foi o menor em 24 anos. Desde que o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi lançado em 2004, a redução no índice de desmatamento foi de 84%. O balanço foi feito hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. O balanço foi apresentado durante a abertura da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que contou com a participação de ministros e de representantes da sociedade. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, mostrou as estatísticas do desmatamento no Brasil em 2012, que teve redução de 84% em relação a 2004, ano do primeiro Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Ela também revelou que o índice foi o menor registrado em 24 anos. É a menor taxa de desmatamento da história, desde que nós monitoramos há 24 anos, 25 anos, o desmatamento na Amazônia. Deu 4.571 quilômetros quadrados. Nós reduzimos dois pontos percentuais daquilo que foi anunciado no final de 2012. Em discurso, a presidente Dilma Rousseff comentou que os números mostram que o Brasil conseguiu institucionalizar o processo de controle do desmatamento. Nós estamos conseguindo consolidar esse controle através de mecanismos que o INPE fornece, que a Embrapa fornece. A experiência demonstra que esse plano tem de combinar as duas ações. Uma ação de repressão ao desmatamento, de combate e controle do desmatamento e outra ação afirmativa na região, assegurando espaços de construção de economias que convivam com o meio ambiente naquela região. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, defendeu que a tecnologia e inovação têm contribuído para o desenvolvimento sustentável. Esses dados agora nos convencem, que a maneira de você produzir com eficácia e sem emissões, baixando emissões, é exatamente incorporando tecnologia e as boas práticas na produção. Outro ponto levantado na reunião foi a questão das emissões de gases do efeito estufa. De acordo com dados apresentados, o país atingiu cerca de 62% da meta total de redução das emissões de gases. Nós estamos chegando no cumprimento da nossa meta da Política Nacional do Mundo e Climático, mas tem o desafio com os planos setoriais e com a edição científica de discutirmos energia e uma agricultura. Uma agricultura que vai de baixo carbono e uma energia que tem que ampliar a participação de renováveis, de eletricidade, de todas as energias renováveis, para segurar que o Brasil se coloque, se mantenha como um país com matriz energética mais limpa. A expectativa agora é quanto aos planos setoriais que estão sendo elaborados. Áreas como a indústria, transportes e mobilidade urbana, mineração e saúde, têm a missão de apresentar projetos que estimulam o crescimento com emissão de baixo carbono. Em conversa com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que o país precisa adotar técnicas avançadas nesse sentido e citou o programa de agricultura de baixo carbono do governo federal como exemplo. O produtor que adota essa técnica, ele acaba ganhando. Por que ele ganha? Porque ele consegue produzir mais, com melhor qualidade e com menor custo, considerando que há um financiamento governamental adequado para isso. Obrigado. Obrigado.